E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu falarei sobre as classes mano Agora muda esse nome, recorta ele do seu dicionário Pois não será mais classe, sim agentes, exatamente O jogo não será dividido em classes E sim, será dividido entre agentes Sendo contabilizados por mim 12 agentes E cada agente com habilidade única Basicamente um sistema similar ao Raybon 6 Então cada um será imprescindível para o ataque e defesa Dependendo do mapa e da sua habilidade Ou seja, haverá mapas, por exemplo Tirando como modelo o Raybon 6, que é um jogo que eu jogo Haverá mapas cujo determinado agente não será cabível E você terá que alternar Então eu não vou jogar só com um agente Meu Deus, eu vou pegar o Ricom do Modern Combat Versus Não galera, não será assim Ele será dividido em quatro Em quatro, como eu posso dizer, busco uma palavra Não vou falar classe, desista, eu não falarei classe Em quatro módulos, vamos dizer assim Atacantes, defensores, assassinos e especialistas Então assim, se você é um ruchador Você vai ter que ir com atacante Se você é mais retraído, você vai ter que ir com defensor E etc Porque cada um vai ter uma função dentro do jogo Não vai ser mais aquilo tipo Mano, corre e mata quanto você puder Quanto mais você matar, melhor pra vencer o jogo Não, nem sempre o número de kills será o vencedor, tá galera? Então assim, só pra exemplificar melhor Por exemplo, um atacante vai ter mais velocidade do que um defensor Um defensor será um agente mais lento, tá? Ele será um agente bem mais lento do que um atacante Com certeza, tá? E já um defensor, por exemplo, ele vai ter mais saúde do que um atacante, tá? Então eu tô colocando um exemplo aí na tela do agente Jucky Que já vai decorando os nomes Agente Jucky Essa imagem vazou quase agora Do momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Então o Jucky, ele tem, mano, mais de 2.528 de life Entendeu? Então, tipo assim, ele é um defensor Então ele vai ter muito mais saúde do que um atacante Um atacante, por exemplo Pegar um exemplo de atacante Vamos pensar aqui num... Vamos pegar um exemplo de um assassino, né? Um assassino, ele vai ter 880 De life, né? Então assim, ele... O defensor vai ter muito mais life Porque ele vai ter que segurar a base ali, o objetivo Enquanto o atacante Ou seja, as classes mais leves Vai tentar avançar e buscar o objetivo Do game ali no momento, né? Ainda não tem definido Esse aqui vai ter o zone control Ou seja, a zona de controle, né, galera? Então assim, falando sobre agentes Serão 12 agentes, tá? Então 12 Dividido entre 4 divisões, né? Fazendo uma matemática besta Aí vai ter aproximadamente 3 pontos, alguma coisa aí Pra cada classe, né? Pra cada divisão Eu ainda não... Nem eu me desacostumei a falar classe, né? Então você vai ter aproximadamente 3 agentes para cada divisão, tá? E essa é a matemática aí Lógica da questão E claro, esses agentes serão desbloqueáveis, tá? Então tudo indica que de começo Você não vai ter acesso a todos os agentes E claro, vai ter um agente aí Com certeza vai ter algum agente premium aí Que, né? Você vai ter que juntar diamantes e tal Coisa que qualquer outro jogo tem Isso não é novidade, tá? Então, mais detalhes aí Fiquem atentos ao canal Eu vim falar hoje sobre os agentes Que não são mais classes, tá? E espero que tenha ficado bem claro Se faltou alguma coisa, mano Comenta aí E tamo junto Vamos ajudar aqui o WordApp A fazer do canal Um canal bem focadão Em Modern Combat Versus E bem robusto de conteúdo, beleza? Mas é isso Tamo junto, ex Fui! E aí E aí Tchau.